Nem toda a Austrália é segura, especialmente quando se fala sobre o território do Norte, a região que estamos morando nos últimos três meses e que tem a maior taxa de criminalidade do país. Desde que chegamos aqui, já tentaram invadir o bar de madrugada e já quebraram as portas e janelas da loja de conveniência que trabalhamos três vezes. Desde então, colocaram essas grades e mudaram a porta, fazendo-nos sentir como se a gente estivesse trabalhando numa prisão. Além disso, estragaram o carro da nossa amiga, que ficava estacionada ao lado da nossa acomodação, ao tentarem roubar fazendo uma ligação direta. O crime aqui é bem diferente do Brasil. Dificilmente alguém vai vir te roubar com uma arma de fogo. Os crimes são muito mais contra a propriedade do que contra as pessoas. E são muito relacionados com os problemas de álcool presentes muito nessa região e também os problemas socioeconômicos decorrentes de uma colonização muito recente. Quando um raro assassinato acontece, acaba do jornal por semanas e geralmente é causado por armas brancas, como foi o caso do Declan, esse menino que foi esfaqueado ao recusar a servir as bebidas alcoólicas para uma pessoa que estava embriagada. Inclusive, aqui no bar, na Páscoa, uma mulher foi expulsa por estar embriagada, sacou uma faca e correu atrás do Brett, nosso colega de trabalho. E a gente também já foi vítima dessa galera estranha que circula por aqui. Acordamos às três da manhã com uma batida na porta e alguém tentando abrir a maçaneta. Eu levantei gritando os melhores palavrões em português que eu consegui pensar e consegui afastar quem quer que fosse que estivesse do outro lado. E infelizmente foi graças a tudo isso que nós aprendemos que...